Agora eu entendi, velho, agora eu entendi o que que tá acontecendo, eu descobri uma coisa, uma coisa muito grande, muito grande, mano, ele é o Fumaça, mano, o quê? Mano, eu não tô conseguindo acreditar, velho, não tô conseguindo acreditar, família, o papel é o seguinte, mano, sei que você não deve estar entendendo nada, mas rapaziada, me mandaram... Me mandaram o link desse vídeo do Juan, mano. Bom, galera, antes de continuarmos com o vídeo, preciso trazer uma novidade pra vocês, vocês já conhecem a X-World, a X-World é nada mais, nada menos que um jogo barra NFT, onde lá você acaba criando seus pets e esses pets acabam gerando uma boa grana. Mas como assim, mano, uma boa grana, é isso mesmo, galera, uma boa grana. Seus pets acabam gerando um token chamado Build, onde ele é convertido em USDT, que quer dizer o dólar, e lá você consegue sacar ele direto no seu Pix. Insano isso, né, família? Mas vem comigo que eu vou mostrar pra vocês na prática como é que funciona. E, bom, galera, eu já estou aqui na interface do jogo, família. Como vocês podem ver, meu petzinho, ele é apenas um ovinho ainda, mas, galera, esse ovinho aqui, mano, vocês não vão acreditar o quanto ele já me gerou em dólar, família. É isso mesmo, ó, eu aperto em atualizar aqui, ó, família, ó, algo que ele já me gerou de Build, que é a moedinha que ele acaba farmando ali, e essa moeda, ela é convertida em dólares, tá ligado? Então, família, ó, aqui, ó, você recebeu durante sua ausência, ó, aqui, 367 Build, que é a moedinha, ó, receber, ó, aqui eu volto pra cá, ó, minha moedinha tá aqui em cima, e ela automaticamente, ó, ela já foi convertida, eu já fiz isso antes. Então, família, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui na prática como é que eu faço pra sacar, é muito simples, ó, aperta em saque, aperta em tudo, ó, aqui, os 40 dólares que eu tenho na conta, selecionar a forma de pagamento. Bem simples, no Pix, né, cobra uma taxinha mínima, mas família, cai muito rápido, então agora aperta em próximo, ponto, coloquei aqui meus dados tudo aqui, agora eu vou realizar o saque. Bom, galera, meu Pix já está na conta e você está esperando o quê? Pra ganhar uma grana também, então já clica no primeiro comentário que tá fixado aí, registra, cria seu pet e começa a ganhar uma grana. Só não esquece de usar esse código que tá aparecendo aí embaixo, que é pra ganhar um presente pro seu pet, hein? Não lembra, então, bora pro vídeo. A vingança nunca falha, tá ligado, rapaziada? E, mano, eu resolvi colocar aqui na televisão pra mim ver melhor essa situação, porque falaram que o Juan tava ficando louco, que o Juan tava isso, que o Juan tava aquilo, mas, mano, eu creio que o, mano, o patrão não ia tá louco, não ia tá fazendo nada que ele não soubesse que esteja fazendo, tá ligado, mano? Então, família, eu resolvi ver esse vídeo, tá ligado? E entender o que que tá acontecendo, mano, porque isso não faz sentido. Se ele tá fazendo essas coisas tudo, se ele tá, pelo que falaram pra mim, ele tá, invadiu a casa do João, isso e aquilo e tal, mano. Se ele fez isso, é porque tem alguma coisa, tá ligado? E eu confio no patrão, vai. Mas o que que tá acontecendo aí, mano? Isso pode ser bom? Por que que ele tá demascarado, mano? Isso pode ser bem, mas o tempo. Essa porta trancada, não tem como abrir. A não ser que... Essa maçaneta... Que eu peguei da outra porta lá... O que é isso? Cuida, patrão, cuida, patrão. Deixa eu te ver. Calma. Olá, eu sei que você tá... Eita, porra. Tá? Eu já chamei a polícia. Eu tô vindo aqui pra conversar e te dar uma chance nesse mercado. Mano, família, papo reto, mano. Pelo que eu tô entendendo, família, pelo que me explicaram mais ou menos por cima, é que o Juan, ele tá procurando alguma coisa que tenha envolvimento com fumaça, algum documento e isso e aquilo. E por que que ele foi na casa do João Caetano? Por que que ele tá mascarado lá, mano? Eu não tô entendendo isso, velho. Mano, peraí. Deixa eu entender uma coisa. Curitiba. João Caetano. Passado do Juan. Peraí. Mas no passado, quando o Juan começou... Ele era amigo do João Caetano. Certo? E por que a história do fumaça tá levando ele pra lá de volta? Mano. Agora eu entendi, velho. Agora eu entendi o que que tá acontecendo. Vai, vamos ver isso aqui. Mano, agora eu entendi o que que tá acontecendo, velho. Agora eu entendi, mano. Eu entendi agora, velho. Agora eu sei o que que tá acontecendo, mano. Patrão, abre o olho com esse cara, mano. Abre o olho com esse cara, mano. Família. É isso, mano. É isso. O cara da Fi... O que foi? Ô, cara. Achei que você tinha saído, cara. O que que foi? Dá pra você estar lá na rua lá, porque foi... Irmão, entra aqui e fecha essa porta. Por quê? Entra aqui e fecha essa porta. Irmão. Olha isso. Ó. Mano. Tá vendo vídeo em quê? Me mandaram esse vídeo. Me mandaram esse vídeo. É um vídeo do Juan. Tá ligado, mano? Que ele invadiu a casa... Ó, tá na casa de João Caetano, só que ele tá amascarado. Tá ligado, mano? Olha aqui, presta atenção. O que? Mano, mano, eu já... Eu sabia, velho. Eu sabia disso, mano. Mano, papo reto. Ei, eu acho que eu descobri uma coisa, mano. Uma coisa muito grande. Muito grande, mano. Muito grande, mano. Patrão, pega esse cara, mano. Pega esse cara, mano. Pega esse cara. Mano, eu já entendi tudo, mano. Eu já entendi, velho. Eu já entendi, mano. Tu entendeu o quê, irmão? Mano, o quê? Sabe por que o patrão foi pra Curitiba, mano? Pra casa desse João Caetano aí? Sim. Prendeu eles, ó. O patrão conseguiu prender ele, mano. É isso, mano. É isso, mano. Deixa eu só... Deixa eu só pular esse... Mano, o patrão já sabe, então, mano. Então quer dizer que o patrão já sabe. Mano. Ó. Ó. O patrão conseguiu prender ele, velho. É isso, patrão. É isso aí, mano. Mano. Mano, eu tenho como explicar esse negócio que tá acontecendo aí que eu não tô entendendo mais. Nada mais. Irmão. O João Caetano... Tá. Ele é o Fumaça, mano. O quê? O João Caetano é o Fumaça, mano. Só pode, mano. Só pode, tá ligado? Sério, mano. Porque o Juan tá fazendo isso, mano. Ele não ia tá fazendo isso à toa, não. Porque eu confio no patrão e eu sei que a índole dele não é essa, tá ligado? Se ele tá indo atrás, se ele tá investigando alguma coisa, não é porque ele tem certeza, ele sabe de algo. Porque, ó, pensa comigo. Se o cara da Fiorino veio aqui, tá ligado? Sim. E atraiu ele pra Curitiba? Que falou que os documentos que tinha lá e tal, isso e aquilo e tal, lá e tal, lelê. Mano. Tem. É isso, mano. Tá ligado? É isso, viado. É isso, mano. É isso, mano. Foi por isso que ele saiu doido por aí sem avisar nada? Por isso, mano. Ele foi investigar o João Caetano, mano. Então, quer dizer que o quê? O João Caetano, ele pode ser o Fumaça, mano. Eu tenho certeza, velho. Eu tenho certeza, mano. Tá ligado? Ele dá uma de bonzinho e tal, isso e aquilo. Mas é ele, mano. Só pode ser ele. Tá ligado, mano? É. Pensa comigo, mano. Pensa comigo, irmã. É mesmo, mano. Tá ligado, irmão? Pensa comigo. Eu acho que esse cara é o Fumaça mesmo, irmão. Mano. O patrão saiu assim, foi do doido, irmão. Claro, mas olha o tamanho dessa casa, mano. Mano, como que pode uma pessoa ter tanta grana assim, mano? Olha a casa do cara, mano. Pensa comigo, velho. Esse cara... Tá ligado? Esse cara é o Fumaça, mano. Olha só isso, mano. Olha essa casa, mano. Muito bonita, mano. Muito... Tem até uma sala aqui, ó. Sala de cinema. Mano, o cara tem uma sala de cinema, mano. Tá ligado? Então, quer dizer... Mano, é isso, velho. É isso, mano. Não, eu tenho razão, não. É isso, mano. É isso, velho. Mano, só pode ser, mano. Se o Juan foi pra lá, mano, pra saber de algum documento e tal, isso e aquilo, mano. Tenho certeza, patrão. Eu dou total razão pra você, mano. Tá ligado? Vai pra cima. Pega esse cara, mano. Tá ligado? Você é louco, velho. Ele não pode ficar sozinho nessa. É isso, mano. E aí, vem. É isso? Quem tá mandando o cara vir e ficar investigando nós aqui? Irmão, eu acho que... O que você acha de nós ir pra Curitiba, mano? Mano... Tá ligado? Olha a chave. Olha a chave do carro do cara, mano. É uma chave de uma poste, mano. Poxa, que razão é essa? O cara tá parecendo um gagamel, mano. Mano, não, não. Papo reto, mano. Não, papo reto mesmo. Eu vou... Ó, cansei de ver isso aqui. Tá ligado? Cansei de ver isso. Vou até desligar. Mano. Mano, pensa comigo, irmão. Essa senha todinha que tá acontecendo aqui... Que esse cara tá vindo pra cá... É isso, mano. É isso, mano. Ó, porque... Se você parar e analisar algumas coisas... É porque você não tava junto com a gente. Você não fazia parte do Beco ainda, mano. Tá ligado? Mas teve um tempo... Não, mas ainda pode entender, pô. Tem um tempo que o João Caetano veio aí pro Beco atrás do Juan por causa de alguma coisa. Tá ligado, mano? Essa aí eu não... E depois que esse cara veio, que começou a aparecer e tal... Depois que ele foi embora... Esse fumaça começou a aparecer. Tá ligado, mano? Esse fumaça começou a aparecer, mano. E isso a gente nem fazia parte do Beco ainda, mano. Tá ligado? Eu trabalhava lá naquela empresa lá com você. Isso, isso. Tá ligado? E o tu, mano... Esse cara usou... É isso, mano. Por isso que ninguém nunca viu ele. Por isso que ele usa sempre o intermediário. Tipo o cara da Fiorino, outros dos caras. Tá ligado, mano? É isso, velho. O João Caetano é o fumaça, mano. Só pode, mano. Mano, eu quero... Mano, se eu tiver enganado, velho, eu peço desculpa. Não, não tem como... Mano, não faz sentido, Rimei. Não faz sentido, irmão. Não faz sentido, irmão. O padrão despegou a rua aqui e foi simbola pra Curitiba, irmão. É isso, velho. Só pode, mano. Ei. E tem muito... A casa daquele cara... Mano, a casa dele é muito gigante, velho. É um palácio. É um palácio. Não, então... Vai ser a casa do cheiro de árabe, tá ligado? É uma casa do cara estranha demais, mano. Tem muita coisa... Vou te falar uma coisa, irmão. Fala. Se o patrão não voltar daqui a dois dias... Tá ligado? Dois, três, quatro, cinco dias, não sei. Quando aquele tempo vai ficar lá. Nós vamos atrás dele, mano. Nós vamos atrás dele, mano. Nós vamos atrás dele. E dessa vez você não vai me impedir, não. Não, não. E dessa vez você não vai me impedir, não. Tá? Não vai me impedir, não. Porque... Ei, eu não vou deixar ele sozinho, não. Porque eu tenho certeza que o João Caetano é o Fumaça. É isso. É isso mesmo. É isso. Merda mesmo. Eu não vou deixar ele sozinho.